Filosofia Filosofia Vocês conseguem perceber aí que eles estão Praticamente saindo de um livro O que que se trata De mitologia? O que que traz aí no seu histórico? O que que você já ouviu falar? São histórias que não existem? São heróis? São o que? Então a gente vai estudar um pouquinho mais Sobre isso, certo? Começa o nosso capítulo, o título Do nosso capítulo é o que? Mitologia e Filosofia, será que dá certo essas duas coisas juntas? Neste capítulo você Vai descobrir como foi a transição do pensamento Mitológico para o pensamento Filosófico, conversa vai Você já viu algum dos seres Acima, passeando Pela rua da sua casa? Deus me livre e guarda Né meu povo? O que eles tem de diferente? Circule aquele que mais despertou a sua Curiosidade, aí vai ficar muito pessoal Você vai circular aí, as meninas Que amam unicórnio, eu queria Ver se encontrasse unicórnio, você gosta? Né? Não sei, eu sei Que são seres mitológicos Conversa vem Por que não encontramos na rua Criaturas como aquelas da abertura? Porque são seres que não Existem Seres humanos podem ter superpoderes? O que vocês acham, gente? Não estou falando daqueles filmes não, tá? Se tiverem Superpoderes Os seres humanos continuam sendo Seres humanos ou se tornam deuses? O que vocês acham? Também é pessoal, você vai colocar aí Sua opinião Mergulhando no outro mundo Vai falar um pouquinho sobre isso Aqui é necessário fazer um exercício importante O de mergulhar em uma outra época Bem distante da nossa Há mais ou menos 2.500 anos Basta tempo, né gente? Outra, pegue tempo agora Naquela época não existia internet, celular Nem redes sociais Nada de tecnologia Podemos nos perguntar Como as pessoas daquela época se relacionavam com o mundo? Como compreendiam de onde as coisas vinham e para onde iam? Como aconteciam as transformações da natureza? Esse é um ponto importante A explicação Conhecida antigamente como mudanças da natureza Era diferente da que conhecemos hoje Portanto, era uma explicação mitológica Essa visão mitológica Quero que você passe o traço nisso aqui, tá? Do mundo é baseada em mitos e histórias E tem deuses como personagens Poderes suficientes para mudar o mundo Inclusive, aí tem um filme muito conhecido Que eu acho que vocês até já assistiram, né? O Hércules As aventuras Eram muitas E aconteciam No tempo todo Elas tornavam possíveis As explicações para a pergunta Por que chove? Por que as pessoas se apaixonam? Dentre outras Neste capítulo Estudaremos um pouco Sobre a visão mitológica do mundo E entenderemos como ela foi fundamentada Ou seja, fundamental Para iniciar uma nova forma de pensar Num olhar do nosso planeta Aprender brincando Retire as partes do óculos Da página 39 Gente, na página 39 Tem aí um óculos Né? Para você montar Monte, personalize como quiser Em seguida, coloque seu óculos Como eu havia falado, né? Você vai colocar aí o seu óculos E vai ver aí Um novo mundo, né? Um primeiro exemplo da mitologia É o Thor e seu martelo Gente, quem nunca assistiu o filme do Thor, né? Então ele é um mito Vamos ver aqui Você já ouviu falar do mito de Thor? É um mito muito famoso no norte da Europa Ele pode ajudar a compreender Como funciona o pensamento mitológico Esse modo de ver o mundo Era a tentativa de explicar os acontecimentos E as mudanças da natureza Leia a história desse mito Com o seu professor E seus colegas Divirta-se O que a história de Thor tem a ver com a natureza? Aqui só tem um trecho, tá gente? Se você quiser procurar na internet Você vai conseguir encontrar perfeitamente bem Quando troveja e relampeja Geralmente quando chove Um fenômeno vital para os camponeses Era os vinks Por isso, Thor passeia a ser adorado Como o deus da fertilidade A resposta mitológica para a origem da chuva Era o agitamento Portanto, a Dictora agitava seu martelo E quando caía a chuva As sementes germinavam E as plantas cresciam no campo Por isso que ele era chamado de deus da fertilidade Não se entendia por que as plantas cresciam nos campos E como davam frutos Mas os camponeses sabiam que isto tinha alguma coisa a ver com a chuva Além disso, todos acreditavam que a chuva tinha algo a ver com Thor E isto fazia dele um dos deuses mais importantes Isso aqui é uma mitologia, sabe? Qual da parte do mito de Thor você mais gostou e por quê? Você vai citar aí Com a lupa na mão para encerrar nossa aula de hoje Pesquise com a ajuda de seus familiares Mitos e personagens mitológicos da Grécia Ou de outros lugares que você achar interessante Traga o seu material para a próxima aula Você pode estar anexando Na sua matéria de filosofia Certo? O que você vai fazer? Você vai procurar seres mitológicos Somente isso, gente Está super fácil Tenho certeza que posso contar com vocês Vocês vão arrasar aí na filosofia Dúvidas, vocês já sabem onde me encontrar Meus amores, essa foi nossa aula de filosofia E a gente se encontra na próxima aula E a gente se encontra naquela aula de filosofia